Olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês comigo graças a deus está tudo bem então tudo começou com algumas sementinhas de alface e uma vontade imensa de plantar e de ver as plantas crescerem e começar a dar seus frutos uma sementinha numa sementeira 25 dias já estava prontas para o transplante e eu já comecei transplantar e a partir de 60 dias ela já está quase no ponto aí de colher mas o que fazer meus amigos para que as suas alface cresça de bastante com bastante vigor e com bastante vontade são pequenas regras que você tem que seguir e que funciona funciona bem e muito bem se você tem aí um quintal vazio que tem muito mato e você tem vontade de plantar meu amigo então vai lá põe uma horta aí na sua vida que eu tenho certeza que deus vai te abençoar e você vai ser grandemente abençoado por deus tá então são técnicas bastante simples que eu utilizei aqui tá você me pergunta poxa cara você colocou algum adubo químico aí nas suas plantas não negativo tudo aqui é orgânico tudo de maneira simples com esterco de grado e terra com regra duas vezes ao dia tudo começa meus amigos quando você escolhe uma boa semente quando você escolhe uma boa semente que germine 100% que você escolhe um local aonde pega pelo menos quatro horas de sol por dia com certeza e você dando a regra em dias você vai ter sucesso é sucesso na certa né e a gente fica muito feliz acho que a felicidade de quem de quem planta na hora da colheita né que você vê que seus frutos nasceram e que começaram a se desenvolver né bastante vingou como essas alface aí a gente fica muito feliz então hoje eu estou muito feliz por esse trabalho que eu fiz e estou vendo o resultado aí tá eu sou o Demi Chaves vocês já me conhecem do canal tudo verde já peço pra você se inscrever no meu canal tá dá aquele comentário aí aquele like nos ajuda meu canal ainda está em fase de crescimento tá depois dessa quarentena eu senti um desejo imenso de começar a gravar vídeos e e postar no youtube porque é um canal muito bom pra você divulgar o seu trabalho né e a gente fica feliz quando chegamos a um estado assim de que suas hortas estão se desenvolvendo bem certo mas você me pergunta assim poxa Demi o que que você usou pra sua planta se desenvolver tão bem assim olha meus amigos aqui é como se diz é é é ter boa vontade quando a gente tem boa vontade de de plantar e ter força de vontade na verdade né se você planta você espera o que colher os seus frutos né então se você planta com vontade com amor e com carinho as plantas com certeza é o resultado é isso aí tá bom então te agradeço de uma forma bastante especial é minhas alface está bem desenvolvida tá é quando aparece alguma lagarta eu combato elas com algum remédio caseiro que eu faço aqui inclusive vou fazer um vídeo depois ensinando vocês como é matar as lagartas nas suas alfaces né e eu também vou fazer outro vídeo depois ensinando um método aí de como você espantar e as borboletas porque quem põe a lagarta até borboleta né ela põe os ovos e aí vira lagarta né né certo então nada melhor do que você afastar as lagartas e das suas plantas mas para isso você precisa estar conectado no meu canal para você tá aí seguindo os passos e tendo sucesso com as suas plantas certo então valeu aquele abraço e até a próxima o próximo vídeo tchau tchau